Olá, você que acompanha as plataformas. Na nossa sede do jornal, estamos pelo Estado Play, entrevistando a promotora de justiça Gísquia. E é pela homenagem do Dia das Mulheres, ela é uma mulher nota 10. Promotora, parabéns por essa homenagem e por todo o trabalho que tem feito. A gente fica muito honrado de tê-la aqui e gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre isso. A honra é toda nossa. Sinto-me realmente lisonjeada de receber esta homenagem, a qual eu dedico a todas as mulheres, especialmente aquela que me gerou, a minha mãe, em quem eu sempre me espelhei para se tornar quem eu sou, e também a minha filha, que Deus me deu essa imensa responsabilidade e eu sei que ela procura também a todo momento seguir um pouco dos meus passos. A gente sabe das dificuldades que são em dobro para a mulher. E para uma promotora, então, eu acredito que seja um pouquinho mais complexo, porque tem que estudar ainda mais. E esses casos que nós vemos hoje, nós estamos com 10 casos de feminicídio. E como que é para você, pessoalmente, ver esses casos acontecendo hoje, em pleno século XXI, em Mato Grosso do Sul? Então, a luta da mulher é constante e de muitos e muitos anos. A própria celebração dessa data tem um fundo de tristeza, porque é justamente lembrar quantas vidas foram perdidas, quantas lutas foram travadas para que a mulher tivesse esse espaço. Inclusive, o espaço que eu ocupo hoje, em uma profissão que é tradicionalmente, sempre foi tradicionalmente muito masculina, que é o promotor de justiça, se deve muito em luta dessas mulheres. O que a promotoria, o que a promotora tem feito em prol das mulheres hoje? O que o Tribunal de Justiça, a promotoria de justiça tem feito? O Ministério Público tem uma pauta muito forte voltada ao combate da violência doméstica e familiar. Embora a minha promotoria, especificamente, não tenha esse objeto, que nós voltamos à área da execução penal. Mas, dentro dos presídios, especialmente aqueles femininos, a gente tenta cuidar com muito carinho dessa problemática que envolve a mulher, que é realmente muito mais acentuada do que a do homem. A própria diferença, quando nós temos a visitação, as mulheres não recebem visita masculina, os homens não se interessam em visitá-las, enquanto, se vocês forem até um presídio masculino, vocês verão a quantidade de mulheres que estão do lado de fora, esperando para visitarem os seus companheiros, os seus filhos. Então, até mesmo essa dificuldade, essa luta que a mulher trava, enquanto privada de liberdade, nós acompanhamos. A promotora acredita que precisa ser feito para melhorar a situação da mulher, porque eu vi recentemente uma propaganda de brincadeira, se eu não me engano, do BK, que demoreia 267 anos para ter uma equidade no Brasil e no mundo. Educação. A educação é a base de tudo mesmo, inclusive quanto a forma de tratar, de respeitar a mulher. Porque nós temos direitos, mas nós temos também o nosso jeito de fazer as coisas. Nós não precisamos ser masculinas para fazer o mesmo que o homem faz. Então, o respeito à nossa identidade, às nossas igualdades e às nossas diferenças, isso tudo passa por aquilo que as nossas crianças hoje estão aprendendo na escola. Eu vejo pela educação, por exemplo, o que a minha filha recebe, que ainda já é diferente daquela que eu recebi dos meus pais. Porque o mundo evolui, o mundo vai mudando. E essa tônica da mulher ser tratada como o homem é tratado, nem mais, nem menos, respeitando, obviamente, a sua identidade, ela tem sido muito forte. E isso precisa ser respeitado. A promotora tem algum projeto, ou a promotoria tem alguma ação social ou dentro das escolas para facilitar esse tipo de ação, mostrar como exemplo, que a senhora é um exemplo hoje para as mulheres e para muitas pessoas também. Há algo sendo feito disso, algo pensado em ser feito? Então, no âmbito da nossa promotoria de justiça, que é voltada à execução penal, ou seja, aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, nós temos, sim, projetos voltados a essa área. Projetos que preparam essas pessoas que estão cumprindo pena, especialmente, no caso, as mulheres que já estão em fase final de cumprimento de pena, para proporcionar a elas oportunidades aqui fora. Oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, porque nós sabemos como o estigma é grande quando se trata de alguém que já tem uma passagem policial. E ainda mais no caso da mulher que cometeu esses delitos. e muitas e muitas delas tiveram essa incursão na vida criminosa levadas por seus companheiros, porque acreditava neles e porque acabou seguindo-os de alguma forma. Então, levantar a autoestima dessa mulher, dizer para ela que ela realmente é capaz, que ela pode transformar a sua vida, que ela pode ser quem ela quiser e que aqui fora ela terá a oportunidade, porque haverá pessoas que vão apoiá-la nesse sentido. Esse é um dos motos da nossa promotoria. Eu quero agradecer, muito obrigado, e quero dizer um recado para as mulheres hoje. Não deixem de lutar. Eu adorei uma mensagem que eu vi dias atrás numa camiseta, inclusive dentro desse projeto do qual fazemos parte, que é o Projeto Aurora, e estava escrito Lute como uma mulher. Então, está aí que a gente continue lutando, porque a nossa luta é diária, não vai parar tão cedo. Muito obrigado. Gente, a qualquer momento podemos voltar a acessar nossas plataformas, o Estado Online e o Estado Play. Muito obrigado.